eu vou candidatar a presidência da república, e em candidatando a presidência da república, eu vou propor um projeto de lei. O projeto de lei é o seguinte, toda vez que você vê uma mulher que você tem atração por ela, você vai enviar um convite pro cara. O convite vai ser um cartãozinho que vai dizer, eu desafio você a uma luta de porrada. Vai acabar esse negócio de cara reproduzir, cara gordo, reproduzir com mulher, criando esse monte de incel, esse monte de cara quebrado. É, não! Eu vi, meus amigos, meu Deus do céu! Essa ideia que eu tenho sobre o body count, ou seja, a contagem de corpo feminina, essa ideia inclusive é a ideia que resolve esse problema. Porque mesmo que você dizia pra mim assim, ah, mas há variantes, a variante a variante é aquele que complessa a realidade, mas em geral em geral, pelo menos os amigos que eu tenho, as pessoas que eu converso, o cara não andaria com uma mulher com 200 homens de body count, porque aí a menina virou pra mim e falou assim, ah, mas ok andar com um holograma masculino ok, e se isso fosse aplicado em homem, eu falei, piorava tudo porque homem ia começar a competir um com outro, ok, eu tenho 300 mulheres e tem quanto? 220, ok, eu quero quebrar você. Homem, a natureza masculina é competição, é violência, é agressão isso é natureza, um homem vira um CEO, a galera fala assim comigo assim se não houvesse mulher do mundo, Renato, eu não ia querer andar de Lamborghini? Se não houvesse mulher do mundo, eu não ia ter dinheiro pra quê? Não faz sentido! Você ia ter essas coisas, porque você sabe quando você eleva, eu sou produto e agora com todo respeito a galera me interpreta errado quando eu falo isso eu sou produto do desejo sexual feminino eu quero ter uma Lamborghini eu quero ter todas essas coisas, porque as mulheres olham pra isso, se as mulheres batessem um pé hoje, acordassem a partir de hoje eu só vou transar com o cara que quer casar comigo, acabava acabava o problema sexual as mulheres não iam ter mais, não iam mais transar com qualquer cara, porque com o body count dela lá, ela ok, 250 ok, se eu transar com o Gustavo vai ser só uma foda o que que vai acontecer? vai aumentar 251 vai me fuder, vai diminuir o meu valor e aumentar o dele ela acabou isso elas não iam fazer isso mais mas foi assim, durante a maior parte da história da humanidade foi assim todo mundo sabia, todo mundo que deu, não é isso? era assim, não precisava ter escrito não que todo mundo sabia, não é isso? mas hoje você não sabe você pergunta pra mulher ela fala, ah, transei com 13 caras foi 26 você pergunta pra um homem a conta não é essa, diz que a mulher é vezes 3 e o cara é dividido por 3 a mulher pra regrinar é ok, a triplência é, inclusive uma das regras de ferro é nunca dizer a mulher com quantas pessoas você comeu e nem dizer que você comeu você não deve responder isso isso é um dos cheat testes se você responder, você já violou as regras de ferro a mulher já perde o respeito por você isso é uma das coisas da regras de ferro do Raul Tomás eu concordo nunca dizer quantas você comeu e nem quem você comeu e nem quem fez o que com ele nunca dizer isso Renato, eu concordo com você nesse ponto mas eu tenho uma particularidade no meu Instagram um dia desse eu postei um vídeo que tinha uma menina que eu não fiquei com ela mas ela ficou com outro cara do grupo e ela tinha um namorado aí ela respondeu o seguinte ah, apaga o vídeo eu falei, por quê? ah, porque você não pediu autorização pra postar o vídeo e meu namorado pode ver eu falei, olha ok deixa eu consultar os meninos eu mandei mensagem no grupo dos meninos e perguntei essa menina pagou alguma coisa? ela pagou a lancha ela pagou a bebida ou a comida? ele falou, não então, ok mandei mensagem pra ela falando o seguinte olha você não pagou a lancha você não pagou a comida você não pagou a bebida o seu pagamento é a foto no Instagram é assim que tem que ser aí ela apelou comigo ela apelou comigo ela falou nossa, você é muito escroto não, senhora eu tô dentro da realidade você tem namorado você nem deveria estar lá você estava lá o brother você tá vendo os comentários aí? o brother tá perguntando o que é que Jesus acha o que é que Jesus acha de nossa conversa? Jesus acharia certo você acobertar a dútera ou você denunciar a dútera? o que é que Jesus ia dizer pra gente? ó, veja Jesus você viu que o brother falou? ó, o que é que Jesus acha desse você viu isso no comentário aí? só interromper aqui rapidinho olha a regra daqui eu vou repetir é dois mil satoshis tá, dois reais dois reais e pouco a pergunta tem que mandar a pergunta pra Lightning aí quem tiver wallet of satoshis pode mandar a gente fala sobre o que você quiser a galera tá na fala sobre isso fala sobre aquilo beleza a gente vai falar sobre o que você quiser mande sua pergunta com pelo menos dois mil satoshis aí pra wallet of satoshis aí indicado aqui abaixo que a gente responde sua pergunta se não, meu irmão eu tô falando sobre qualquer porra aqui viu? vadiga exato eu tô aqui de coração, Renato de coração de coração aproveitar que eu tô bem embriagado eu não preciso de dinheiro desse povo eu não preciso ou eles fazem uma pergunta central aí e paga ou eu não tenho eu não preciso porra, três reais, porra não é nem um dólar nem isso não três reais pra fazer uma pergunta que porra é essa? é nem um dólar é nem um dólar o Renato agora a questão central eu não consigo ver essas respostas porque eu tô na página central se eu for pro YouTube eu vejo? sim o que? se eu for pro YouTube eu vejo isso aí porque eu não consigo ver nada aqui eu tô vendo aqui no lateral bote aí onde tem private chat bote aí comments que você vai ver os comentários aí eu tô na página que o Raul me mandou que o Ralph me mandou eu só consigo ver eu e você de vez em quando aparece a pergunta aqui e só isso mas o Renato a questão central é, mano eu não, de coração eu não fiz isso aqui ainda eu queria fazer de novo Renato é com extremo prazer e poderiam parecer despiciendas que eu vejo que você mudou minha vida, brother você mudou minha vida não tô brincando espero que tenha sido pra melhor espero que tenha sido pra melhor espero que daqui a 10 anos você repita isso aí você daqui a 10 anos repita isso aí não, 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 Renato Renato eu estava num processo de extrema depressão eu vi um amigo ser quebrado não tem nada eu tinha acabado de terminar um relacionamento que o presidente já ia casar com a menina eu não entendia sobre a mulher aí eu li esse mas brasileira ou americano? why women deserve love? não, brasileira eu ia dar green card pra mulher what the fuck não, tudo isso junto aí eu li seu livro seu livro me mudou a galera aí paga pra casar, não paga? tem gente que paga, porra inclusive às vezes você faz um contrato de aluguel da casa e o cara vai não é isso? não tem gente que paga 600, 700 dólares por mês pra casar? ou não? não, não, não é 20 mil dólares não, mas tem o mensal pode ser o Lampson de uma vez e pode ser mensal, não é isso? não, é exatamente pode ser mensal mas em geral, Renato o que acontece é o seguinte eu já fui oferecido 20 mil dólares pra casar só que 20 mil dólares não é nada eu não vou casar por 20 mil dólares é 50 mil não, depende se for 20 mil dólares pra você entrar na casa da mulher ela bancar a casa aí você ir comendo bebendo na casa aí, meu irmão depende da mulher não é isso ou não? hein? ó, o cara tem um cara falando aí o que Jesus Cristo pensaria sobre essa conversa a maioria das pessoas faz confusão sobre Jesus Cristo certo, Renato? qual que é a confusão? eles acreditam que Jesus Cristo tem uma visão panorâmica ó, veja se você quer saber a opinião de Jesus Cristo sobre essa conversa, meu amigo vai no Velho Testamento porque Cristo esteve presente em tudo ele esteve presente na concepção ele esteve presente na criação do mundo ele esteve presente em Caim e Abel eu costumo dizer no meu Instagram que eu sou um favorito de Deus as pessoas ah, mas Deus não tem favorito claro que tem se você olhar a história de Abel e Caim você vai ver que Jesus tem favoritos Abel dá pra Deus aquilo que de melhor ele tinha quanto que Caim dá pra ele qualquer ok, vou pegar dois pedaços de planta aqui e entregar pra Deus e é isso aí e Deus sim sim aborrece com a oferta de Caim e se alegra com a de Abel e aí ele é morto na verdade a vida mundana que a gente tem hoje e é como eu sempre digo pros meus amigos não adianta você ter conta no Tinder Top não adianta você ter conta no Upwork ou qualquer desses aplicativos que te façam ter mulher na verdade o seu Instagram tem que ser foda mulheres vivem o momento social se você tem foco com caras do momento social que te ingerem eu digo isso sempre a galera apela comigo eu nunca perguntei uma mulher, Renato onde ela quer comer eu nunca perguntei uma mulher onde ela quer ir eu sempre falo às seis horas da noite eu tô passando pra te pegar nós vamos pra tal bar acabou acabou mulheres têm uma adoração masculina por isso falta um homem que faz isso a maioria dos homens não faz isso a maioria deles vive um padrão um padrão que é o qual ah, you know what maybe I do those things ó, Renato vou te contar uma coisa que eu não deveria contar mas eu tô meio embriagado então foda-se ó, vou te falar de real a maioria de convite pra filha que eu tive foi de mulher solteira todas as mulheres eu me relacionei com a Americana aqui que ela virou pra mim e falou o seguinte olha, quanto você cobra de mim pra me dar um filho eu ficava com a menina que ela era namorava outro cara eu não sabia eu tô falando de coração eu não sabia eu conheci ela no Tinder então você era o corno você era o corno não? você era o corno não? não, porque ela namorava outro cara né? e você não sabia não é isso ou não? que porra é essa? você comia a mulher dividia com um cara e o corno é o outro? como é que conversa? o que? não, eu não sabia eu não sabia então quem não sabe é o corno não é isso ou não? hein? ela virou pra mim é, pode ser nessa visão sua ela virou pra mim e falou assim olha, eu tenho um marido é noivo meu a gente vai casando que vem eu virei pra ela e falei assim ok, tudo bem eu não sabia disso ela virou pra mim e falou assim olha, eu quero ter um filho seu você parece com ele seu cabelo é preto você é branco vai ser a mesma coisa eu virei pra ela por que você quer ter um filho meu? porque ele é fraco ele passa o dia inteiro fumando maconha jogando videogame e você não é assim aí naquele instante eu percebi que a natureza feminina e aí eu li o livro Why Women Love Less o livro fala que a natureza feminina não é pra lealdade é pra promiscuidade a mulher não olha você dessa forma isso é um grande problema e o motivo pelo qual eu tenho adoração feminina é porque eu nunca procuro mulher em problema eu posso estar passando o problema que for, Renato eu nunca divido com mulher eu nunca divido porque elas não vão resolver eu tô aqui nos Estados Unidos a Rússia entrou em guerra com os Estados Unidos ok eu preciso de uma arma e um carro vai vir minha amiga Stephanie vou dirigir até Massachusetts pra salvar o Gustavo que a fuck that's not true se um cara procura mulher pra um conselho dói dizer isso mas essa é a verdade se um cara procura mulher pra um conselho não é uma coisa séria séria você procura homem porque homem é capaz de violência a natureza masculina é a morte é a violência é por isso que eu tenho um projeto de lei que um dia caso eu vim a ser presidente essa é a minha meta final eu quero candidatar a presidência da república né sem depender de porcaria de salário de 30 mil reais por mês isso não resolve de ninguém eu vou candidatar a presidência da república e em candidatando a presidência da república eu vou propor um projeto de lei o projeto de lei é o seguinte toda vez que você vê uma mulher que você tem atração por ela você vai enviar um convite pro cara o convite vai ser um cartãozinho que vai dizer eu desafio você tem uma luta de porrada vai acabar esse negócio de cara reproduzir cara gordo reproduzir com mulher criando esse monte de infel esse monte de cara quebrado é não eu vivo meus amigos eu não é sério você manda convite pro cara obrigado a lutar comigo e se sua mãe viúva então o cara pode comer é isso não tem ninguém pra defender o cara pode comer dá pau e não deve você com 14 anos seu cara morreu você tinha 16 anos o cara lhe dá uma surra e come sua mãe que conversa essa não, não, não tem que ser a mesma faixa etária começou já tem categoria agora não é isso? não, é sério o projeto de lei é sério porque isso acaba Renato a maioria desses incel a coisa mais perigosa da natureza é homem sem contato com mulher você concorda comigo a coisa mais perigosa é homem que não tem contato a maioria desses incel desses caras que vão dar um tiroteio tem ódio a mulher é cara que nunca teve contato a mulher você pesquisa a vida dele eu acho que é o contrário eu acho que é cara que não teve contato com homem eu não vejo um incel desse campeão de jiu-jitsu de boxe o cara que se você tem medo de homens fortes você não sabe do que os homens fracos são capazes as mulheres são mais violentas que os homens os homens efeminados são mais violentos do que os homens reais testosterona não é só agressividade é a capacidade também de controlar essa agressividade rapaz o problema do incel é exatamente falta de homem você não vê nenhum assassino desses nenhum assassino em série deles tinha pai e mãe nem de casa todos os filhos de família desestruturada todos os caras que são covardes o cara que é covarde é o cara que não tem quadro de honra ser homem ser homem é habilidade força coragem e acima de tudo honra e só existe honra em quadro de honra se você não lida com o homem em ambiente masculino não é com o homem com sua mãe se você não lida com o homem em ambiente de homem você não tem honra você não sabe você não sabe nem se colocar num quadro de honra não é isso? por isso que eu digo que inclusive na cadeia tem mais honra do que na política porque na cadeia aquilo é ambiente masculino mesmo se você disser que vai pagar e não pagar você vai morrer por causa de uma porra de um cigarro não é isso? por favor de um cigarro não inclusive isso aí se aplica a ilha de Epstein Epstein foi um milionário que estuprava um monte de mulher lá você sabe disso eu já li eu conheço eu conheço eu conheço eu acabou sem nada tem alguma pergunta paga aí pra gente responder eu não tenho cadê as perguntas a galera fica ah quero bitcoin quero bitcoin pergunta que você quiser cadê? mande a pergunta é o wallet of satoshi cadê? a porra não tá aparecendo aí na tela não o endereço da porra aí do wallet of satoshi quer que não tem a porra do wallet of satoshi ainda não? exato a verdade Renato não tem cadê o brother que tá administrando a porra não tem nenhuma pergunta então aí pode ficar falando o que a gente quiser até o final aqui ou não como é? ô Renato eu acho a solução pra nós dois Renato é ir pra El Salvador eu tô esperando eu tô esperando sair o bitcoin bond antes que a porra do juro comece a cair vamos ver se vai sair mesmo esse bitcoin bond aí pra você consolidar uma renda em dólar ter direito pra residência botar uma segunda residência pra você aí no seu passaporte americano eu tenho três residências eu tenho passaporte americano passaporte brasileiro e passaporte português porque eu sou descendência portuguesa inclusive eu costumo brincar no meu instagram que o motivo pelo qual eu tenho um órgão reprodutor de tanta envergadura é porque eu sou 11% de toro você fez aqueles chain three and me que vende na farmácia rapaz é do caralho rapaz o meu o meu a ancestralidade bateu direitinho se tiver um pé de pano na jogada o pé de pano tinha a mesma raça do cara registrado as raças que tinha no meu documento minha mãe minhas avós aí não deve estar no 10% da mulher que engravidou de outro macho não se fez isso foi com outro macho da mesma raça do cara que registrou do corno vai voltando rapaz a primeira a primeira doação a primeira doação de 13 reais pra fazer pergunta é perguntar o que eu estou bebendo estou bebendo café o café da máquina não eu já vou responder sem perguntar sim eu estou respondendo é tanguerai isso aqui isso aqui Renato é amargo rapaz você tem gosto de perfume tem gosto de perfume tem cheiro e gosta de perfume não isso aqui é bom Renato eu não sei eu eu estou falando de mim talvez outros homens serem diferentes isso aqui se você tomar isso aqui mano você não goza não como é a história você fode a mulher 4 horas seguidas é os muçulmanos e os judeus ainda cortam você está ligado a aliança deles com Deus é a aliança de carne do pênis é o prepúcio não é isso a aliança do antigo testamento era uma aliança mesmo só que na glande não é isso você cortar uma pelinha do pênis a nossa aliança é o batismo não é isso inclusive diz que isso realmente aumenta o tempo que você consegue segurar e tudo um dos tratamentos de ejaculação precoce é realmente a circuncisão não é?